Música Música Agora vira comigo E no ver se não me cura de novo Esse é o peito do céu Mas não me lastim assim Eu me faz de novo Antes eterno de morro Sem canta de novo O que é que a gente assiste? Mais uma dose É, vem pra eu dormir A noite nunca tem fim O que é que a gente assiste? Um grande tempo O que é que a gente assiste? Dois들이 com meus萬 Vejo o órgão que está para me beijar Cada vez que você me curta Para mim me convidar Você tem minha vida Um segundo mundo para aprender a cantar Mas você tem a vida inteira Para me beijar Para mim me morar Mais uma próxima É essa É claro que eu vou ouvir Amor eu te nunca vi Vem 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 Me Em Terminam Desculpa Para me beijar Mas você Se mete cards alignment Oeken Ver E Quer vina Eu vou mais uma graça, é, é claro que eu vou ouvir Mas vou em ti e nunca me vi, por isso que a gente é assim Eu vou em ti e nunca me vi